Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso treino é sobre agilidade, cara. Vou fazer um treino de agilidade aqui pra você ficar super ágil aí no seu jogo, onde você estiver, tá bom? Na quadra, no campinho, no seu site, e aí vai, beleza? E meu link do Instagram tá aqui na descrição, começa a me seguir lá, tá certo? Se inscreve no canal, ativa as notificações e não esqueça de deixar aqui o like pesadão, que o like ajuda muita gente aí, beleza? Fechou? Bora pro vídeo, então. É nóis! Neste exercício, usamos a corrida de frente e a corrida de costas, melhorando a arrancada e a velocidade de reação. Lembrando que é essencial ter um profissional de educação física te orientando. A orientação correta faz toda a diferença no seu treinamento. Neste exercício, usaremos a corrida de frente, a passada lateral e a corrida de costas, melhorando o tempo de reação em diversas direções, o que é essencial para o futebol de hoje. Neste exercício, usaremos a passada lateral, que é um deslocamento muito utilizado para dribar, sendo indispensável em qualquer treinamento de agilidade. Neste exercício, usaremos a passada lateral de costas, que é muito utilizada na marcação, melhorando o seu deslocamento defensivo dentro do jogo. Neste exercício, usaremos a corrida de frente e costas, que auxilia a melhorar o seu tempo de reação, aumentando sua agilidade e velocidade de reação. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Essas são só algumas dicas que você também pode estar colocando no seu treino, fechou? Então fica com Deus aí, um abraço e fui!